Estou sentindo falta dos valentes de Davi, cadê vocês? Para vocês que não sabem, na comunhão com os homens hoje, eles entenderam que eles são os valentes de Davi, preciso exercitar o Espírito e abalar essa reunião, vocês irmãs também querem ser as valentes de Davi e os casais que estavam na comunhão de casais, também querem ser os valentes de Davi? Então quando eu chamar os valentes de Davi é todo mundo hein, quero que vocês levantem exercitando o Espírito e invocando o nome do Senhor, cadê os valentes? Isso, isso, isso Esse é o espírito dessa reunião Esquece a dúvida, esquece o passado, tire as suas defesas e exercita o Espírito Pode sentar Seria legal todo mundo em pé a mensagem toda, mas eu vou deixar vocês sentarem Só não percam o Espírito Eu tenho um diagnóstico na minha frente Um diagnóstico dessa geração Nossa geração Que fala que ela é Não sabe depender do Senhor Ela é independente Ela não tem equilíbrio Lembra da palestra? Instável emocionalmente Dá ênfase nos problemas Superficial com relação a palavra Não querem se responsabilizar pelas suas próprias angústias Tem orgulho e submissão E cultivam mais a aparência da felicidade do que as coisas reais Esses aqui são vocês? Quem são vocês? Os valentes! As valentes! A maneira De esquecer isso É ter uma experiência Profunda Do Cristo crucificado Uma experiência profunda Da cruz de Cristo Que torna-nos pessoas sólidas Saudáveis Firmes e fiéis ao Senhor E tem coisas que Essa geração Precisa estar preparada para ouvir Mas por vários anos A gente pensa Coitadinhos Não vou falar nada Vamos tratá-los como crianças Vamos esperar que eles cresçam Eu sinto que esse não é mais esse momento Eu queria falar Eu queria falar que Para a gente ter uma experiência Profunda da cruz de Cristo Nós precisamos aprender Usar Intensificar Por meio do Espírito Negar A nossa vida da alma Vocês vão se escandalizar Se eu falar isso Para vocês? Vocês vão falar Não, por favor Não me fale de negar A vida da alma Negar Mateus 16, 24 O que está escrito lá? Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo Agora eu quero que vocês leem Como soldados Como valentes Se alguém quer vir após mim Tome a sua E Quem falou isso? Lucas 9, 23 Dizia a todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Negar a vida da alma Não é engolir sapo Vocês acham que é engolir sapo? Pode engolir todos os sapos da vida Não vai negar a si mesmo Negar a si mesmo É diante Da oportunidade Que a vida da igreja nos dá Usar o nosso espírito Para que ele mortifique O nosso ego E na nossa experiência De cruz Tenhamos A morte De nossas vontades De nossos impulsos E depois do silêncio Da cruz Servimos ao Senhor Super genérico Porque irmãos O título dessa mensagem é Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus E a realidade Disso Está na dinâmica Da vida da igreja Que está Totalmente Tem tudo a ver Totalmente de acordo Com a nossa meta Dupla Hoje Que é gerar o filho varão Ser o filho varão E conquistar as cidades A mulher O lugar para a mulher Mas quando nós servimos Na igreja Vão acontecer Situações Que nossa vida da alma Vai poder nos limitar Eu vou contar Algumas coisas Se você não serve Mudei a frase Quando você e eu servimos É possível Que o Senhor Precise nos ajustar Na preparação Dessa conferência Quem estava Na comunhão Das irmãs Hoje à tarde Das mulheres Foi legal Não foi? Foi muito bom Não foi? Vocês amaram Não amaram? Mas no momento Da preparação Em nossas reuniões Em uma das vezes Eu Falei algumas coisas Para elas Que as ofendeu Certo e errado Não tem nada a ver Nesse momento E eu senti Que as ofendi E busquei Diante do Senhor Uma maneira de Voltar atrás O irmão Esas Me ajudou Falou Olha Acho que o que você falou Não deu certo E aí graças a Deus O meu amigo A gente tem amigo Na igreja O Billy Sentou comigo Falou André eu te conheço Eu sei do seu encargo Mas o que você falou Deu uma impressão Errada Para as irmãs Poderia ter Sustentado O meu ponto de vista Mas realmente Fui diante do Senhor Para que a cruz dele Acabasse comigo E o Senhor Mandou sim Eu pedir perdão E quando eu pedi Perdão Foi de coração Verdadeiro E nessa Outra comunhão A primeira coisa Que eu fiz Foi pedir perdão Para elas Eu acho que elas Me perdoaram Mas O importante Irmãos É a paz Que a cruz traz Não foi engolir sapo Foi passar pela cruz Para ela mortificar Os meus impulsos Minhas angústias Está certo Está errado Ou as milhões De justificativas Que eu poderia pensar Para me proteger Outra vez Esse ano Em algum momento Minha esposa E eu Também servimos Na igreja Em várias Áreas E nós Recebemos Algumas críticas Bem pesadas Críticas Dos irmãos Dos irmãos E irmãs Que nós amamos E que nós Servimos Por causa deles Fogo amigo mesmo E acontece Na igreja Irmãos Tivemos um impulso De Ah não Vamos lá Conversar Com o irmão Pedro Vamos expor A situação Vamos falar O que está acontecendo Com a gente Para que ele Tome uma atitude Coitado Do irmão Pedro E em oração Não foi fácil Estava doído Em oração Ela e eu Decidimos Que o senhor Deveria Trabalhar em nós Tirar esse Nosso sentimento Impulsivo E que nós Iamos crer na palavra Do senhor Que iria fazer Todas as coisas E por um tempo Oramos para o senhor Trabalhar isso em nós E na E realmente o senhor Limpou o nosso coração E realmente ele Resolveu toda a situação E a gente não teve Que fazer Nada Negar a vida Da alma Traz um silêncio De Deus Tira todas as coisas Que nos impede De falar De ouvir e obedecer O falar profético Mais uma Posso contar? Porque quando vocês Servirem Vai acontecer com vocês E eu não quero Que vocês pensem Então eu vou desistir Mas isso é engraçado Eu acho Pelo menos Na conferência De Internacional Duas conferências Internacionais atrás A gente é da equipe De apoio também E a gente sempre Cuida do tempo Do prazo da reunião Do período da reunião Para que os irmãos Que vão compartilhar Eles Eles têm o tempo Certinho deles E estava tudo Planejado Tudo indo bonitinho Mas aí entrou alguém Que colocou um vídeo Demorado Que não funcionou Atrasou tudo E o irmão Esses Ele é um irmão assim Que gosta muito Das coisas Bem certinhas No seu horário E ele muito carinhosamente Como se Com a A candura Que lhe é devida Resolveu vir Não vou dizer que ele veio Dar uma bronca Ele veio dar uma orientação Só que estava na frente De sete mil pessoas Às vezes você Recebe uma bronca Por que que não falou Só pra mim Por que que falou Na frente daquela pessoa Bom, eu só tinha Sete mil irmãos Vendo que eu estava Tomando uma bronca Aí o irmão Que fez aquela Perturbação Vem e falou Não, não foram eles Fui eu Aí o irmão Esses Saiu dando gargalhadas Felizes Né irmão Esses Super tranquilo Irmãos na igreja Pode ser que as suas ideias Não sejam Atendidas Que você receba Uma repreensão Que dependendo Da situação Assim como eu Tenho falado coisas Que talvez impactem O momento É o momento É o momento de negar A si mesmo De invocar o nome Do Senhor E voltar para o Espírito E essa cruz Esse poder da cruz Vai operar Na sua vida E essa é a maneira Que Deus escolheu Para operar O seu poder Na igreja Portanto Tomar a cruz Negar a vida Da alma É importante Para essa geração Se você Quer Tomar O impacto Que essa cruz Pode causar em você Abrace Ou negar A vida da alma Que não é engolir sapo Mas é por meio Do Espírito Ativar Todo o poder Da cruz Para a nossa vida Natural E quando essa vida Se cala Deus pode falar Em 1 Coríntios 1 Sem isso Não dá para falar Sobre 1 Coríntios E essa é Palavra da cruz Talvez na vida Da igreja Você Sofra uma injustiça Ou faça uma injustiça Eu estou soando muito Falando de mim mesmo Mas imagina os irmãos Que servem comigo Deve ser aterrorizante Para eles Eu imagino Quantas vezes Eles perderam o sono De tão doido Que eu sou E tiveram que negar A si mesmo Então irmão Certamente Na vida da igreja A palavra Da cruz É loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos É poder De Deus Deixa a cruz Operar Na igreja Essa é a dinâmica Visto que Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar várias coisas Aqui Mas o irmão Pedro Depois tem várias coisas Muito sensacionais Para falar Visto Visto como na sabedoria E sabedoria E sabedoria de Deus A perturbação Que aconteceu Aqui na igreja Coríntios Foi que Quando eles Seguiram Sinais de sabedoria Vou ter que falar isso Eles se desconectaram Do profeta Que era Paulo E se desconectando Do profeta O falar profético Não tinha efeito E então O Cristo crucificado É escândalo Para os judeus A palavra profética Era escândalo Para eles Escândalo significa Pedra de tropeço Escândalo significa Não crer No profeta De Deus Não crer No falar Profético De Deus E o que acontece Está lá em Hebreus 4, 10 Opa Vou ler alguns versículos Mais contínuos Eu vou Começar no 7 Na verdade Hoje Na parte B Se ouvir Diz A sua voz Não endureçais O vosso coração Nove Não é isso mesmo Vou deixar aqui Hoje Se ouvir Diz O falar Profético De Deus Se ouvir Diz O que o profeta De Deus Tem para falar Não endureçais O vosso coração Salmo 95 95 Vinde Adoremos E prostremos Ajoelhemos Diante do Senhor Que nos criou Ele é o nosso Deus E nós O povo Do seu pasto E ovelhas De sua mão Hoje Se ouvirdes A sua voz Não endureçais O coração Como em Meribah Como no dia De maçá No deserto Quando Vossos pais Me tentaram Pondo a prova Não obstante Terem visto As minhas obras Durante Quarenta anos Estive desgostado Com essa geração E disse É povo De coração Transviado Não conhece Os meus caminhos Depois Ele saiu Ele saiu O sinal Que nós temos Na igreja É o Cristo Crucificado Ele morreu Por nós Para terminar As coisas negativas Mas para tirar O nosso eu Da frente Para que nós Possamos crer No falar Da profecia E abraçar Isso como igreja E praticar O falar profético Que os profetas De Deus Falam para nós Para isso É a cruz De Cristo 1 Pedro 2 Minha Bíblia Está um pouquinho Grudada Hoje Vocês já passaram Por isso Né? Capítulo 2 De 6 A 8 Por isso Está na escritura Eis que Põe em Sião Uma pedra Angular Eleita E preciosa E quem nela Crer Não será De modo algum Envergonhado Cristo é essa pedra O profeta De Deus Naquele momento Que os judeus Não creram Que perderam Para vós Outros Portanto Os que credes É a preciosidade Mas para os Descrentes A pedra Que os Construtores Ejeitaram Essa veio Ser a principal Pedra Angular E pedra De tropeço E rocha De ofensa São esses Que tropeçam Na palavra Sendo Desobedientes Para o que Também foram Postos Irmãos Quando os nossos Irmãos Falam a palavra Profética Para nós É tropeço Ou é a Preciosidade Então Nós precisamos Obedecer Tomar Nossa cruz E obedecer Mais um Versículo Isaías 28 Versículo 16 Portanto Assim Diz o Senhor Deus Eis que Eu a sentencião Uma pedra Já provada Pedra Preciosa Angular Solidamente Assentada Aquele que crer Não foge Aquele que crer Essa pedra É Cristo Crucificado Preparado Preciosa Provada Angular Solidamente Assentada E hoje O que Ele Está falando Está falando Através Dos Seus Profetas É escândalo Isso? Irmãos Nós precisamos Crer Os irmãos Falaram Nós Cremos Os irmãos Trazem Nós Obedecemos Nós Praticamos Nós Tomamos A cruz Ela é Preciosa Para nós A revelação De Deus É preciosa Vamos Descomplicar A nossa Vida Ou não Vamos Vamos Abraçar O que os Profetas Falam Ou é Escândalo Avança Jovem É escândalo Comportagem Dinâmica Posso Orar Por você Expo Livro Seap Conferência Irmãos Vamos Obedecer Vamos Tomar Cruz Vamos Agarrar Isso Com Nossa Vida Mas Também É loucura Para os Gentios A sabedoria Nossa Irmãos Não pode Entender Deus Talvez Essa é uma Coisa Interessante Na vida Da igreja Nós servimos Nós nos Dedicamos Certo Todos Aqui Servem Mas a gente Não recebe Elogio Né? Não Não leva Você recebe Muito Presente Porque Serve Às vezes Você recebe Gentis Recomendações Não é isso? E às vezes Nós temos a tendência Irmãos Por causa Disso De achar Que nós Não somos Importantes Ou que nós Não temos Lugar O que é Uma grande Mentira Porque A nossa Galardão Vai vir No futuro Porque Nós queremos O que Deus Tem para nos Dar Na completação Do seu Plano Deus Deus abençoa Assim a nossa Vida Hoje Deus cuida Da nossa Vida Hoje Mas jovens Que Amam o Senhor E a sua Cruz Esperam O galardão Aí A gente Coloca Conhecimentos Lê muitos Livros Aplica Muitas Coisas Para nos Diferenciar Mas a Única Sabedoria Que pode Trazer Benefício Para nós É a Sabedoria De Deus Que não É contida Em teologia Que não É contida Em ideologia Ela é Contida No Espírito Então Irmãos Ela não Pode ser Escândalo Ela não Pode ser Loucura Mas Essa Mas nós Hoje Nessa Noite A gente Vai Aprender A Desfrutar O poder De Deus E a Sabedoria De Deus Não Espere Ver Para crer Abrace Creia E vá Ame A palavra Profética Irmãos Essa eu quero Falar também Talvez Alguns De nós Jovens Já escutei Bastante A palavra Profética Está lá Longe E eu Preciso De outra Palavra Eu Estou Sofrendo Aqui Então a palavra Profética Está longe De mim Todos Todos os Eventos Da igreja Momento Para as Irmãs A palestra Para os Casais A palestra Para os Homens As Mensagens Aqui Os Nossos Eventos Da nossa Igreja São A palavra Profética Eles Trazem Essa direção De Deus Mas Enquanto Nós Andamos Nessa Cruz A Nossa Vida Vai sendo Curada Restabelecida Nós Crescemos Em vida E o Senhor Nos Supre Dentro Da minha Casa Minha Esposa E eu Amamos O falar Profético De Deus Nós Buscamos Nos entregar Para Ele Servir Aonde Nós Podemos E sabe O que Acontece Deus Cura Nossa Vida Deus Abençoa Nossa Vida Não Estou Falando De Bens São Os Materiais Estou Falando Do Espírito Estou Falando Da Harmonia Do Lar Estou Falando Do Comprometimento Estou Falando Do Amor As Pessoas E Deus Ainda Superabunda Nas Suas Graças E Bênçãos Então Jovem A palavra Profética É Para Você Agora Não No Futuro Creia Que Essa Palavra Pode Salvar Tua Vida Te Te Dá Direção E Te Colocar Dentro De Um Exército Amém Segunda Crônicas Segundo Crônicas Vocês sabem Por que é Segundo Crônicas Porque é Livro Das Crônicas Não Epístola Então Quando é Epístola É Primeira E Segunda E Quando é Livro É Um E Dois Primeiro E Segundo Segundo Crônicas Salvei Bem Se não Ia levar Uma Recomendação Sabem De quem Né Não Tá Aqui Então Estava Salvo De qualquer Maneira Vinte Vinte Irmãos É Esse Ambiente Do Poder De Deus E Da Sabedoria De Deus Que Nós Temos A Oportunidade Hoje De Ser Diferentes De Todos Os Outros Da História De Crer No Senhor E Nos Seus Profetas Crede No Senhor Ah Vou Ver Aquela Parte Da Frente Né Segundo Crônicas Vinte Vinte Crede No Senhor Vosso Deus E Estareis Seguros Crede Nos Seus Profetas E Prosperareis Eu queria que os valentes Lessem essa parte Valente Crede Irmãos Nós Temos Profetas Nós Temos O Irmão Pedro E Irmão Ezra Como Profetas Nós Temos Os Cooperadores Nós Temos Os Irmãos Responsáveis Nossas Igrejas Nós Cremos Em Deus Mas Nós Podemos Fazer Uma Diferença Cremos Em Deus E Cremos Nos Profetas E A Nossa Vida Se Encaixa Prospera E Deus Confirma A Palavra Profética Tá Bom Enquanto O Irmão Pedro Vem Vamos Fazer Uma Oração Para Que O Senhor Possa Fazer A Nossa Vida Abraçar Essa Palavra Para Que O Poder De Deus E A Sabedoria De Deus Na Nossa Vida Da Igreja Nos Levem Para Frente Vamos Levantar Vocês querem Orar Forte Vocês querem Orar Fraco Então Dois A Dois Valentes Orando Para Que O Possa Agora Continuar Essa Palavra Profética E Receber Obedecer E Continuar Jesus É O Senhor Amém É Isso É Isso Mesmo É É Amém Amém Essa Conferência Nós Nos Baseamos Muito No Texto De 1 Coríntios Capítulo 1 A Partir Do Versículo 21 Visto Como Na Sabedoria De Deus O Mundo Não O Conheceu Por Sua Própria Sabedoria Aprove A Deus Salvar Os Que Crem Pela Loucura Da Pregação Porque Tanto Os Judeus Pedem Sinais Como Os Gregos Buscam Sabedoria Mas Nós Pregamos A Cristo Crucificado Escândalo Para Os Judeus Loucura Para Os Gentios Mas Para Os Que Foram Chamados Tanto Judeus Como Gregos Pregamos A Cristo Poder De Deus E Sabedoria De Deus E A Mensagem Cinco Tem por Título Cristo Poder De Deus E Sabedoria De Deus E Eu Queria Explicar Primeiramente A Questão Da Cruz De Cristo A Cruz De Cristo Tem Na Sua Essência A Explicação Do Apóstolo Paulo No Capítulo 2 De Gálatas Gálatas 2 Ele Falava Para os Judeus Que Confiava Na sua Capacidade De Praticar A Lei No Versículo 16 Versículo 15 Diz Assim Nós Judeus Por Natureza E Dão Pecadores Dentre Os Gentios Sabendo Contudo Que O Homem Não É Justificado Por Obras Da Lei E Sim Mediante A Fé Em Cristo Jesus Também Temos Crido Em Cristo Jesus Para Que Fôssemos Justificados Pela Fé Em Cristo E Não Por Obras Da Lei Pois Por Obras Da Lei Ninguém Será Justificado Ninguém Será Justificado Mas Se procurando Ser Justificados Em Cristo Fomos Nós Mesmos Também Achados Pecadores Dar-se Ao Caso De Ser Cristo Ministro Do Pecado Certo Que Não Porque Se torno A edificar Aquilo Que Destruí A mim Mesmo Me Constituo Transgressor Então Paulo Falava Aos Judeus Que Em Vindo Cristo Não Há Mais Sentido Do Homem Usar Sua Própria Capacidade Tentar Praticar A Lei Porque Pela Prática Da Lei Ninguém É Justificado Porque Ninguém Tem A Capacidade De Cumprir A Lei No Versículo 19 Ele Fala Porque Eu Mediante A Própria Lei Morri Para Lei Afim De Viver Para Deus E O Que Vem a Seguir É A Essência Da Cruz E Cristo Estou Crucificado Com Cristo Logo Já Já Não Sou Eu Quem Vive Mas Cristo Vive Em Mim E Esse Viver Que Agora Tenho Na Carne Vivo Pela Fé No Filho De Deus Que Me Amou E A Si Mesmo Se Entregou Por Mim Quando Cristo Foi Crucificado Ele Crucificou O Meu Eu Eu Já Foi Crucificado Com Cristo Então Esse É um Fato Espiritual Quando Nós Cremos Em Jesus Todas As Obras Que Ele Realizou Que Ele Consumou Se Tornou O Nosso Fato Espiritual Ele Na Cruz Ele Crucificou Meu Velho Homem Ele Crucificou O Eu Para Que Daqui Para Frente Não Mais Eu Quem Vive Mas Cristo Vive Em Mim Essa Essência Da Cruz Porém Com Ajuda Do Nosso Irmão André Oliveira De Oliveira Ele Quer Nos Mostrar Que O Fato Espiritual Está Aqui Mas Na Experiência Muitas Vezes O Eu Ele Fica Se Sentindo Injustiçado Ele Fica Revoltado Quando Alguma Coisa O Contraria Ou Alguma Opinião Sua Não Foi Acatada Ou Qualquer Coisa Desse Gênero Ele O Seu Eu Continua Vivendo Por Isso É Necessário Que Nós Como Diz Em Mateus 16 24 Vamos Abrir A nossa Bíblia Em Mateus 16 24 Mateus 16 24 Então Disse Jesus A seus discípulos Se Alguém Quer Vir Após Mim Tem Alguém Que Quer Ir Após O Senhor Jesus Então Se Alguém Quer Vir Após Mim A Si Mesmo Se Negue Negue A Si Mesmo Tome A sua Cruz E Siga Me Então Essa Experiência Da Cruz Quantas Vezes No Caminho Do Senhor No Caminho De servir O Senhor Eu Fui Mal Interpretado Quantas Vezes Tiveram Mal Entendidos Quanto A Mim E Quantas Vezes Me Injustiçaram Irmãos Todas Essas Situações São Providenciadas Por Deus Para Nós Temos Reais Experiências Da Cruz Você Jovem Você Ainda Vai Ter Muitas Experiências Você Vai Ficar Revoltado Em Alguns Momentos Você Vai Achar Que Os Irmãos Não Agiram Correto Com Você Injustiçaram Você Não Entenderam Você São Nesses Momentos É Que O Senhor Trabalha Em Você Portanto Não Procure Se Justificar Não Procure Vindicar Por si Mesmo Porque São Nesses Momentos É que Nós Amadurecemos Como Disse André Oliveira Não É Simplesmente Engolir O sapo E Seguir Adiante O Esas Está Preocupado Com Como Vão Traduzir Em Inglês Engolir O sapo Não É Simplesmente Engolir A saliva Dizer Tá bom Já que Assim Essa é a vida Da igreja Eu vou Seguir Só que A mágoa Continua Com você A raiz E a amargura Um dia Vai brotar E vai fazer Muito mal A você E você Por falta De Perdão Você vai Se sentir Muito mal Portanto Irmãos Não é Simplesmente Admitir A situação Engoli-la Mas É realmente Tomar a cruz Para o Senhor Poder Ter vitória Sobre nós Sobre o nosso Eu E Na primeira Mensagem O irmão Ezra Nos falou Dos sete Itens Que a cruz Tratou Vocês se lembram Desses sete Itens Os pecados O pecado O mundo Satanás A velha Criação O velho Homem Que incluiu Eu Certo E As ordenanças Que dividem Os homens Não pense Você Que é fácil Lidar com Esses sete Itens O homem Com a sua Sabedoria Filosofia Durante Séculos E séculos Sequer consegue Lidar Com o pecado Com a natureza Pecaminosa Pecaminosa E o meu E o meu Tem um lado Bom Vocês já leram O livro Os perigos Do lado Bom Da alma Quando nós Apresentamos isso Para alguns Pastores Alguns Líderes Dos grupos Dos grupos Dos grupos Cristãos Eles Nos respondem Dizendo Surpresos De que nunca Tiveram Consciência De que Houvesse Alguma Coisa De ruim No lado Bom Da alma Deles Então é isso Que o Senhor Quer Tratar Conosco Porque nós Somos Um grupo De pessoas Especiais Para Deus Eu fiz Eu pedi Para fazer Uma ilustração Usando O que o Esas Falou Dos sete Itens Não sei se Vão conseguir Projetar Para mim Só para vocês Entenderem Um pouco Melhor Não Consegui Não Ou como Sempre Ah Está aqui Não Socorro Jonathan Vamos Precisa abaixar um pouco, desapareceu Cristo lá em cima Passa de novo, passa de novo, abaixa um pouco a imagem Não conseguiram fazer o som Eu esperava A cruz é como aquela máquina de moer Quando passa o pecado pela cruz, moe Quando passa Satanás, é destruído Melhorou um pouco A palavra Cristo ainda estava entrecortada Bom, vocês entenderam, certo? A cruz não vem para você dizer Olha o quanto eu sofri no ano passado com aquele irmão que falou uma palavra Ou eu passei por uma circunstância dificílima E graças a Deus eu vencia essa lição da cruz Aí é como dois guerreiros querendo mostrar cicatrizes Olha aqui, eu tenho uma cicatriz aqui no braço Foi em 1970 e pouco que eu me feri E outro então mostra na perna outra cicatriz Irmão, nós não estamos disputando para mostrar cicatrizes da cruz Porque a cruz serve para terminar o eu Não é para disputar quem teve experiência da cruz Melhores uma das outras Bom Já que o tema, o título da mensagem É, 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 24 Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus Eu queria mostrar uma coisa para vocês Talvez você nunca tenha pensado A dupla Sabedoria E poder Tem que andar juntas Se você já pensou alguma vez na vida Para qualquer empreendimento Qualquer empreendimento Você precisa Da sabedoria Para traçar o plano desse entendimento E você precisa de poder Para executar esse empreendimento Vocês estão percebendo ou não? Se você quer Tem no seu coração A realização de algum sonho De algum projeto Você precisa Ter sabedoria Em Bolar esse plano E Planejar esse plano É ou não é? Mas não adianta Você tem apenas Um projeto Você tem apenas Um bom plano Se você Não tem recursos Para levar a cabo Esse plano Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos De sabedoria Para Traçar o plano Fazer o projeto Nós também precisamos Do poder Isto é Eu preciso Para realizar Um plano Empresarial Eu preciso Fazer um plano De negócios Com a sabedoria Eu preciso Fazer um projeto Traçar estratégia Não é isso? E Para E chegar Fazer uma coisa Bem feita No projeto E no plano Mas Para a realização Desse negócio Meu Eu preciso Arrumar capital Preciso Do dinheiro Preciso Arrumar A matéria Recursos Materiais Eu preciso Arrumar Recursos Humanos Então eu preciso De um lado De com sabedoria Traçar um bom plano Mas por outro lado Eu preciso De poder Para poder Executar Esse plano Vocês estão me entendendo? Então Nosso Deus É um Deus De sabedoria E de poder Daniel 2 Você sabe onde fica o livro de Daniel? Fica depois E Ezequiel Daniel 2 Versículo 20 Capítulo 2 Versículo 20 Disse Daniel Seja bendito o nome de Deus De eternidade A eternidade Por quê? Porque dele É a Sabedoria E o poder Porque dele É a sabedoria E o poder Em outras palavras Não há sabedoria Fora dele Não há poder Fora dele Dele é a sabedoria Dele é o poder É ele quem muda o tempo E as estações Remove reis Estabelece reis Ele dá sabedoria Aos sábios E entendimento Aos inteligentes Até os sábios Desse mundo É porque Deus Deu sabedoria Deus deu Inteligência Aos entendidos Ele revela O profundo E o escondido Ele conhece O que está em trevas E com ele Mora a luz A ti Ó Deus De meus pais Eu te rendo Graças E te louvo Porque me deste O quê? Sabedoria E poder Daniel Ele não tinha Sabedoria E poder Mas a prove A Deus Lhe dá Sabedoria E poder Para Interpretar Ou para Dizer o que era O sonho De Nabucodonosor E interpretá-lo No versículo 27 Respondeu Daniel Na presença Do rei E disse O mistério Que o rei Exige Nem encantadores Nem magos Nem astrólogos O podem revelar O rei Porque esses Encantadores Astrólogos Tudo isso Mexe com Com As coisas Espirituais Né Do mal Mas há Um Deus No céu O qual Revela Os mistérios Irmãos Deus É o Deus Dos mistérios O que nós Conhecemos Das coisas Irmãos Ainda é Muito pouco Os mistérios Estão com Deus Ainda há Muitos Mistérios A serem Desvendados Há muita Revelação Ainda Para o homem Receber Porque Deus É o Deus Dos mistérios E Versículo 29 Estando tu Ao reino Seu leito Surgiram-te Pensamentos A respeito Do que há De ser Depois disso Aquele Pois que Revela Mistérios Te revelou O que há De ser Portanto Irmãos Nós Temos que Dar graças A Deus De estarmos Recebendo A palavra Profética Porque a palavra Profética Nada mais É do que A revelação Dos mistérios De Deus Paulo Disse Que Aprove A Deus Revelar O que Estava Oculto Dos séculos E das gerações O mistério Da vontade De Deus Então Através Dos profetas Através Dos apóstolos Esses Mistérios Estão Pouco A pouco Sendo Revelados Senhor Jesus Versículo 47 Disse ao rei A Daniel Certamente Finalmente Nabucodonosor Reconheceu Certamente O vosso Deus É o Deus Dos deuses E o Senhor Dos reis E o revelador De mistério Pois Pudeste Revelar Este Mistério Portanto Irmãos A sabedoria De Deus Está sempre Relacionada Ao plano De Deus Ao propósito De Deus E O plano De Deus Irmãos É mistério É um mistério Tá Então agora Vamos abrir A nossa Bíblia Em Efésios Capítulo 3 Versículo 10 E 11 Efésios 3 10 e 11 Para que Pela igreja A multiforme Sabedoria De Deus Se torne Conhecida Agora Dos principados E potestades Nos lugares Celestiais A multiforme Sabedoria De Deus A multiforme Sabedoria De Deus Irmãos É revelada Segundo O eterno Propósito Que estabeleceu Em Cristo Jesus Nosso Senhor Quer dizer Deus Ele traçou Um plano Ele traçou Um propósito E Seu propósito É eterno Imutável E esse Propósito Que ele Estabeleceu E traçou É segundo A sua infinita Sabedoria Amém Senhor Jesus Agora vamos Voltar Para a primeira Coríntios Primeira Coríntios Eu vou Perguntar Para vocês No versículo 24 Capítulo 1 Versículo 24 Mas para os Que foram Chamados Tanto judeus Como gregos Pregamos A Cristo Poder De Deus E sabedoria De Deus Por que Aqui está Invertido Daniel 2 É a sabedoria De Deus E o poder De Deus E aqui Está Invertido Poder Poder de Deus Eles já Tinha Eles já tinham O plano De Deus A economia De Deus Do antigo Testamento Deus já havia Dado Traçado o plano Para eles Quando Revelou Os dez Mandamentos E a lei De Moisés Certo ou não? Então Deus Já havia Dado Segundo a Sabedoria De Deus Qual era A direção Qual era O projeto De Deus Qual era O propósito De Deus Para o povo De Israel E o que Os judeus Precisavam Fazer Era Seguir O que Deus Traçou Seguir Andar Segundo o plano Que Deus Traçou Porém O homem Não sabe Que ele É incapaz Não tem Poder Para fazer O que Deus Traçou Os irmãos Estão Começando A me Entender O homem Não tem Poder Os judeus Acham Que Recebendo O falar De Deus A lei De Deus Por meio De Moisés É como Se dissesse Moisés Tudo Que Deus Falar Nós Faremos O homem Não tem Capacidade De fazer Conforme Que Deus Falou O poder Agora Preciso Explicar O poder Para vocês O poder É para fazer Um trabalho É para fazer A obra De Deus Certo O poder Para realizar Um trabalho Quem aqui Estudou Na física Para realizar Um trabalho Precisa De uma força Quem sabe Aqui Levanta a mão Quem sabe Olha Vocês sabem Parabéns O trabalho É realizado Por meio De uma força Essa força Vezes Um deslocamento Dá o trabalho Ou de uma forma Geral A equação Geral Seria integral De força Vezes Dx O trabalho Complicou Um pouco Então Todo o trabalho Realizado Por meio De uma força Provocando Um deslocamento Se não Houver Força Não há trabalho Vocês estão Entendendo? Por que Que o seu carro Tem motor? O motor Do seu carro É o poder Para fazer O carro Andar Só que É como Se você Colocasse O poder Dos judeus O poder Do homem É como Se você Colocasse Um motorzinho Elétrico De um HP Em substituição O seu motor E tentar Fazer o seu carro Andar Não anda O motorzinho De um HP Não faz O seu carro Andar Então Os judeus Achavam Que eles tinham Força Na carne Capaz De realizar A obra De Deus De realizar O trabalho De Deus Guardando A lei De Moisés Mas O poder Deles É tão Pequenininho Tão Pequenininho É como Esse motorzinho De um HP Não tem como Movimentar Um carro Vocês estão Me entendendo? Por isso Aqui diz Os judeus Pedem sinais E os gregos Buscam Sabedoria Os judeus Querendo Aperfeiçoar-se Na carne Que Paulo Diz em Gálatas Eles querem Aperfeiçoar-se Na carne Achando que Na carne Tem força Suficiente Para mover A obra De Deus Irmãos Na carne Não tem Força Suficiente Para mover A obra De Deus Ponha isso Na sua cabeça A sua Força Natural Nunca será Suficiente Para fazer A obra De Deus E os gregos Os gregos Acham Que com a sua Sabedoria Eles podem Realizar Alguma coisa Da obra De Deus Vocês sabiam Que Até O início Da filosofia Grega Quem sabe Não havia Um pensamento Entre os homens Uma preocupação De pensar Por que Que o homem Existe Por que Que as coisas São como Como são Os bárbaros Só se preocupam Com comer Beber Moradia Conquistar Terra E só Mas Os gregos Eram mais Refinados Começaram A se preocupar Com Vários Questionamentos Da natureza Do mundo Em que vivemos Por que Que as coisas São do jeito Que são Por que O ser humano É assim Qual o sentido Da vida humana Os gregos Começaram A pensar Isso já Eles começaram Desde o século Sétimo Antes de Cristo Século Sétimo Do século Sétimo Até o século Quinto Antes de Cristo Eles estavam Na esfera De indagar Por que Que o mundo A natureza A tempestade Sol Chuva São Do jeito Que são Indagaram Fizeram Vários questionamentos Para tentar Responder E a partir Do século Quinto Vem um grande Filósofo Sócrates Ele começa A se preocupar Com o homem As As indagações Voltaram-se Para o homem Porque o homem É um grande enigma É um grande mistério Então ele começou A estudar o homem E o seu comportamento E o sentido Do homem Da vida humana Só que Você sabe Sócrates Ele viu Que era Tão complexo Esse estudo E uma frase Famosa Atribuída A ele Era Só sei Que nada Sei Não sabia Nada E depois De Sócrates Desenvolveram Uma terceira etapa Da filosofia Grega E hoje No mundo Ocidental Nós Herdamos Toda Essa filosofia Que se desenvolveu Em vários tipos De pensamento Vários tipos De ideologias Que estão Entremeadas Na nossa sociedade O homem Indagou tanto Estudou tanto Não se chegou A nenhuma solução Nenhuma solução São Somando sete séculos Antes de Cristo Até hoje Estamos no século 21 Dá quase 28 séculos De estudo De pensamentos E filosofias Da sabedoria humana O homem Não chegou A nenhuma Conclusão Sequer consegue Resolver o problema Do pecado E dos pecados Estou certo ou não? É por isso que Paulo diz assim Que a sabedoria É isso, né? Que se reduz Onde eu li? Reduz a nada É isso? Toda sabedoria Se reduz A nada Você sabe por quê? Eu quero mostrar um versículo Que mostra O problema focal Da sabedoria humana Está no capítulo 1 De 1 Coríntios Versículo 21 Esse é o ponto focal Porque Toda filosofia Todos os pensamentos Dos grandes pensadores Todas as ideologias Todas as Estudos da moral E ética do homem Não se chega Não se chega A nenhuma Conclusão Definitiva Versículo 21 Visto como Na sabedoria De Deus O mundo Não O conheceu Por sua Própria Sabedoria Parece um versículo Como outros Como outro Qualquer Esse versículo Explica Muita coisa Você sabe Por que A sabedoria Humana Não se chegou A nenhuma Conclusão Porque a sabedoria Humana Não levou O homem A conhecer Deus Se você Não conhece A Deus Você não Conhece Nada Porque Deus Foi quem Criou O universo E com ele Está Todos os Mistérios Se você Conhece A Deus Você conhece Outras Coisas Você conhece O homem Você conhece O comportamento Humano Mas A filosofia Não levou O homem A conhecer Deus Vocês estão Me entendendo? Ó Senhor Jesus Aprove A Deus Salvar Os que Crem Pela Loucura Da pregação Essa é a sabedoria De Deus A sabedoria Humana Não leva O homem A conhecer A Deus Mas a sabedoria De Deus Vem pela Loucura Da pregação E aqueles Que creem Na loucura Da pregação São salvos Essa é a sabedoria De Deus Ó Senhor Jesus Você já Imaginou Se os Gregos Os filósofos Gregos Eles Soubessem Que Havia Poderiam Poderiam Havia Um 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 tipo De um De uma pedra Mágica E se Alguém Possuísse Essa pedra Mágica Pudesse Perscrutar Todas as Coisas Você 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 acha Que Eles Não Correriam Atrás Você Já Imaginou Que se Houvesse Essa pedra Mágica Que pudesse Desvendar Todos os Mistérios Você Não Correria Atrás Não Seria Um Tesouro Inestimável Mas Nós Temos Capítulo 2 Versículo 6 Entretanto Expou Uma sabedoria Entre os Experimentados Não Porém A sabedoria Deste Século Nem A dos Poderosos Dessa Época Que Se Reduzem A Nada Mas Falamos A sabedoria De Deus E Mistério Outror Oculta A qual Deus Preordenou Desde Eternidade Para Nossa Glória Irmãos O plano Que Deus Traçou Segundo A sua Sabedoria É Para Nossa Glória Isso Não é Maravilhoso Sabedoria Essa Que Nenhum Dos Poderosos Deste Século Conheceu Porque Se A tivesse Conhecido Jamais Teriam Crucificado O Senhor Da Glória Mas Como Está Escrito Nem Olhos Viram Nem Ouvidos Ouviram Nem Jamais Penetrou Em coração Humano O que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Amam Sabe Onde Está Essa Pedra Mágica Está No Versículo 10 Mas Deus Nolo Revelou Pelo Espírito Porque O Espírito A Todas As Coisas Pescruta Até Mesmo As Profundezas De Deus Você E Eu Temos A Pedra Mágica Muitas Vezes Nós Não O Valorizamos Nós Temos O Espírito O Espírito A Todas As Coisas Pescruta Até Mesmo As Profundezas De Deus Irmão Ezra Falou Logo Na Abertura De Que Nessa Conferência Deus Nos Deseja Levar As Profundezas De Deus Mas Sem O Espírito Você Não Chega Lá Graças A Deus Nós Temos Essa Pedra Mágica Que Os Filósofos Tanto Desejaram Ter Nós Temos O Espírito E Esse Espírito Irmãos É Por Meio Do Qual Deus Consegue Cumprir A promessa Que Ele Deu Para Abraão Que De Abençoar Todos Os Povos E Todas As Famílias Da Terra Por Meio Dele Não Foi Isso Que Ele Prometeu Ó Senhor Jesus Senhor Jesus Gênesis 12 Ora Disse O Senhor Abraão Sai Da Tua Terra Da Tua Parentela Da Casa De Teu Pai E Vai Para Terra Que Te Mostrarei De Ti Farei Uma Grande Nação E Te Abençoarei E Te Engrandecerei O Nome Setu Uma Benção Ele Seria Uma Benção Abençoarei Os Que Te Abençoarem E Amaldiçoarei Os Que Te Amaldiçoarem Em Em Ti Serão Benditas Todas As Famílias Da Terra Em Abraão Deus Abençoaria Todas As Famílias Da Terra Ó Senhor Jesus Ó Eu vou ler Gálatas 3 Para vocês Gálatas 3 Versículo 6 É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso Lhe foi imputado Para a justiça Sabei Pois Que os da fé É que são Filhos de Abraão Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Pela fé Os gentios Preanunciou O evangelho A Abraão Em ti Serão Abençoados Todos os Povos De modo que Os da fé São abençoados Com o crente Abraão Todos Quantos Pois são Das obras Da lei Estão debaixo Da maldição Porque está escrito Maldito Todo aquele Que não permanece Em todas as Coisas escritas No livro da lei Para praticá-las E é evidente Que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Por quê? Porque o justo Viverá Pela fé Porque Abraão Foi justificado Porque ele viveu Pela fé Ora A lei Não procede De fé Mas aquele Que Observar Os seus Preceitos Por eles Viverá Cristo Nos resgatou Da maldição Da lei Fazendo Ele próprio Maldição Em nosso lugar Porque está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado Em madeiro Versículo 14 Irmãos É uma benção Para que a Benção De Abraão Chegasse Aos gentios Em Cristo Jesus Afim De que Recebêssemos Pela fé O Espírito Prometido Esse Espírito Prometido É a pedra Mágica Que faria Você conhecer Todas as Coisas E esse Espírito Irmãos Veio Da promessa Que Deus Deu a Abraão Mas Deus Não só Fez a promessa Para Abraão Eu vou Continuar lendo Aqui para vocês No versículo Continuando aqui Onde está Versículo 16 Ora As promessas Foram feitas A Abraão E ao seu Descendente Não diz E aos descendentes Como se falando De muitos Porém como De um só E ao seu Descendente Que é Cristo Então irmãos Hoje Através de Cristo Da nossa fé Em Cristo Jesus Nós recebemos A benção Que Deus Prometeu a Abraão E essa Benção de Abraão É o Espírito Prometido Esse Espírito Prometido Irmãos É o próprio Senhor Jesus Depois que Ele Ressuscitou Ele levou-se ao céu Ele se tornou O Espírito Que dá a vida Ele se tornou O Espírito Da realidade Ele se tornou O Espírito E Ele está Dentro De você Se você Quer conhecer Todos os mistérios Você precisa Ir ao Espírito Se você Quer entender As coisas Você fala Eu não estou entendendo Nada Por que as coisas São do jeito Que estão Na minha vida Então você Precisa ir Para o Espírito Porque o Espírito A todas as coisas Prescruta Até mesmo A profundeza De Deus Amém Dito tudo isso Deus precisa Agora De um povo Para cumprir O que Ele traçou De plano Com a sua Infinita sabedoria No Antigo Testamento Deus formou Deus conseguiu Tirar o povo Do Egito Através De chamamento De uma só Pessoa Abraão No meio De uma situação Caótica Em que Todos viviam Adorando Ídolos Deus conseguiu Chamar Uma pessoa E o tirou Da terra De ídolos E o levou Para a terra Prometida E lá Ele gerou Isaac De Isaac Veio Jacó Jacó Produziu Doze filhos Que são As doze tribos De Israel E Deus Depois De muitos Sinais Prodígios E milagres Conseguiu Tirar esse Povo Que estava Escravizado No Egito Para Tirá-los Atravessando O mar Vermelho Que simboliza O batismo Para servir Ao Senhor No deserto No monte Sinai Disse o Senhor O que? Vamos abrir A nossa Bíblia Em Êxodo 19 No monte Sinai O que o Senhor disse? Para eles Ó Senhor Jesus 19 5 e 6 Vou ler desde o versículo 4 Tendes visto o que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas e águia e vos cheguei a mim Agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa São estas palavras que falarás aos filhos de Israel Irmão, Deus finalmente conseguiu um reino aqui na terra Essa nação que Deus mesmo constituiu Era uma nação governada por um sistema singular aqui na terra Não existente em outras nações Era um sistema de governo teocrático Deus pessoalmente governava essa nação, a nação de Israel Então era uma nação de sacerdotes Era uma nação de Deus santa Uma nação santa de Deus Então quando nós fomos estudar livro de números Capítulos 3 e 4 nos mostram Que os levitas juntamente com os sacerdotes Eram responsáveis em cuidar do lado espiritual do povo de Deus Hoje irmãos, na igreja Da mesma forma, Deus nos tirou do Egito Deus tirou você do mundo Você estava no mundo Você estava no mundo Escravizado no mundo E Deus trouxe você para a igreja 1 Pedro capítulo 2 Versículos 9 e 10 Vós, porém, sois raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vô chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós sim que antes não ereis povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançastes misericórdia Irmãos, Deus Da mesma forma que O que Ele fez com o povo de Israel Ele nos tirou do Egito Ele nos tirou do mundo Nos tirou da escravidão, do pecado e do mundo E agora nos separou Como uma raça eleita Como um sacerdócio real Como uma nação santa Um povo de propriedade exclusiva de Deus E Deus, Ele está realizando a sua obra Ele, segundo a sua sabedoria Traçou um projeto maravilhoso para nós No final Ele quer nos levar à glória Mas Ele coletivamente Ele vai produzir uma edificação A edificação da igreja E a nossa meta hoje, irmãos Como sacerdote de Deus Nós precisamos produzir o filho varão Que está em Apocalipse 12 Com a nossa missão A nossa missão hoje como sacerdotes Servindo os irmãos Servindo a igreja Com excelência Com amor Com vida Nós estamos produzindo Um grupo de vencedores coletivos O que no passado Por séculos e séculos O Senhor conseguiu gerar Os vencedores individuais Mas agora no final dos tempos Ou chegando ao final dos tempos Deus quer produzir um grupo de pessoas Que serão vencedoras Que irão reinar com Ele Nos mil anos Você é um desses sacerdotes Deus quer usar você como esse sacerdote Para servir a igreja Servir os irmãos Para amadurecer os irmãos Não para Não mais Para falar mal uns dos outros Não mais para disputar lugar uns com os outros Disputar posição Competir uns aos outros Tendo inveja Contendas entre nós Não Graças a Deus Esse tempo já é passado Hoje irmãos Nós suportamos um ao outro Nós oramos uns pelos outros Nós com amor Nós Nós Procuramos ajudar uns aos outros Não é? Porque ajudando os outros Eu vou ser vencedor junto com eles Deus está fazendo esse trabalho E por outro lado No livro de Números capítulo 1 Deus Conseguiu de Israel Um exército Esse exército Deus Conseguiu Contando As pessoas Acima de 20 anos Havia mais de 600 mil homens Prontos para sair para a guerra E Deus hoje no Novo Testamento Igualmente Está levantando um exército Para conquistar terra para o Senhor Nós temos um deserto todo para conquistar Nós temos um deserto para preparar Tem muitas cidades ainda não tem igreja Mesmo na nossa cidade ainda tem muitos bairros Sem a vida da igreja Então o Senhor precisa levantar hoje Um exército de Deus Vocês que são valentes de Davi Estão dispostos a se alistarem no exército de Deus? Todavia No outro final de semana Anterior à conferência Da geração santa Eu fui dar uma conferência no Rio de Janeiro E os irmãos de Varginha Muito gentilmente Me foram buscar em São Paulo Com a van deles Me levaram até o Rio de Janeiro E depois Me trouxeram de novo em São Paulo Para eles voltarem para Varginha E tivemos Muitas coisas boas na viagem E uma das coisas É que durante a viagem Em tempo em que Eu estava só Só no sentido Não estava conversando com ninguém Eu comecei A fazer Algumas indagações ao Senhor Eu perguntei ao Senhor Senhor Já que agora O Senhor quer nos usar Para encerrar esta era O Senhor está nos abençoando Com a comportagem dinâmica O Senhor está nos Fazendo expandir Através do Avança Jovem Através do Expo Livro Que começou a atuar agora O Senhor está nos abençoando O Senhor também Através dos grupos familiares Estamos Está havendo multiplicação E só com a mudança de ambiente Mudança do espírito Nas igrejas Já estamos ganhando pessoas novas Graças ao Senhor Aí eu perguntei para o Senhor Será que nós vamos ser Uma igreja Desculpe-me Usar esse termo Uma igreja De Numerosa Multidão Será que nós De um lado nós sabemos Que a nossa missão É o Apocalipse 12 É a visão do Apocalipse 12 A nossa missão É Geral, Filho e Varão Levantar um grupo de vencedores Coletivos Antes da grande tribulação E também Preparar o deserto Pregando o Evangelho E levantando a igreja A vida da igreja Em todos os lugares É a missão Mas como nós vamos Realizar essa missão? Como Deus Vai nos usar Para fazer Alcançar essa missão? Você já se perguntou Para Deus? Nós precisaríamos Irmão De um exército Muito numeroso Para alcançar Levar esse Evangelho Do Reino A toda a terra habitada Por isso que eu fiz Essa pergunta Para o Senhor Senhor Com a multiplicação Com tudo que Está acontecendo Com a bênção Que o Senhor Está nos dando Será que nós vamos Vir a ser Uma igreja De milhões E milhões De membros? Perguntei para o Senhor Sabe o que o Senhor Me respondeu? O Senhor falou não O Senhor falou o seguinte Para mim Muitos são chamados Mas poucos os escolhidos Todos os Creram no Senhor Jesus Ou crerão no Senhor Jesus Eles foram chamados Para receber a salvação Eterna de Deus Mas nem todos Estão dispostos A andar pelo caminho Da cruz Nem todos Estão dispostos A tomar uma decisão De entrar Pela porta estreita E andar E andar no caminho Apertado Mateus 7 Vamos dar uma olhada O Senhor me mostrou Mateus 7 Mateus 7 Versículo 13 E 14 Entrai Pela porta estreita Larga É a porta Espaçoso O caminho Que conduz Para a perdição E são muitos Os que entram Por ela Porque estreita É a porta E apertado O caminho Que conduz Para a vida E são poucos Os que Acertam Com ela Você está disposto A entrar Pela porta Estreita Ou Pela porta Larga O que você escolhe Essa conferência Tem por Tema O poder Da cruz Estamos convidando Vocês a entrarem Pela porta estreita Vocês topam? Amém Nós seremos a igreja Dos da porta Estreita Nós somos a igreja Dos que estão dispostos A andar no caminho Apertado Negar a si mesmo Lucas 13 Lucas 13 Tiago Eu prometi não reclamar Do tempo Lucas 13 Versículo 22 Passava Jesus Por cidades Aldeias Ensinando E caminhando Para Jerusalém E alguém Lhe perguntou Senhor São poucos Os que são Salvos Parece que aqui A salvação É eterna Mas leia o contexto Você vai ver Que não é a salvação Eterna Quando Ele respondeu Esforçai-vos Por entrar Pela porta estreita Pois eu vos digo Que muitos Procurarão Entrar E não poderão Quando o dono Da casa Tiver levantado E fechado A porta Irmão Quando terminar Essa era Começar A via Grande tribulação Irmãos A porta Para aquelas virgens Lembra daquelas virgens Vai estar se fechando E vós Do lado de fora Começais a bater Dizendo Senhor Abre-nos a porta Ele vos responderá Não sei Donde sois Então direis Comíamos E bebíamos Na tua presença Ensinavas Em nossas ruas Mas ele vos dirá Não sei Donde vós sois Apartai-vos Em mim Vós Todos os que praticais Iniquidades Aqui parece Se está falando Com os Incrédulos Mas em seguida Ele fala Ali Haverá choro E ranger De dentes Quando vides No reino De Deus Abraão Isaac Jacó E todos os profetas Mas vós Lançados Fora E aqui se trata Irmãos Do galardão No reino Você quer perder Essa? Muitos virão Do oriente E do ocidente Do norte E do sul Tomarão lugares A mesa No reino De Deus Quem é Do oriente? Eu vim do oriente Quem é do ocidente? Vocês Quem veio do norte? Tem alguns que São do norte Quem veio do sul? Lá no extremo sul Chile Argentina Contudo Contudo Há muitos Que virão A ser primeiros E primeiros Que serão Últimos Ó Senhor Jesus Você quer perder Essa? Se você preferir O caminho espaçoso E porta larga Você vai perder Essa Aí o Senhor Eu voltei Para São Paulo O Senhor Me mostrou Uma coisa Em Mateus 5 6 7 Ele fala De uma Constituição Elevadíssima Dos que Querem viver A realidade Do reino Dos céus Que é a vida Da igreja Genuína Você quer viver Na realidade Do reino Dos céus? A nossa Constituição Está em Mateus 5 6 7 E os que Vivem Na realidade Do reino Dos céus Vivem No caminho Da cruz Aí Eu entendi Que A realidade Do reino Dos céus Mas Mateus 13 Fala Da Aparência Do reino Dos céus A aparência Do reino Dos céus Irmãos Incluem Toda Cristandade Todos Todos Estão Incluídos Na aparência Do reino Dos céus Mas a Realidade Do reino Dos céus Está sendo Vivida Por poucos É por isso Irmãos Que Deus Me disse Vocês Nunca Serão Um grande Número De pessoas Mas Todos Os que Vivem A vida Da igreja Precisam Viver A realidade Do reino Dos céus Precisam Ser pessoas Que buscam O galardão O galardão Hebreus 11 Hebreus 11 Hebreus 11 Versículo 5 Pela fé Enoque foi Trasladado Para não Ver a morte Não foi Achado Porque Deus O trasladara Pois Antes De sua Trasladação Obteve Testemunho De haver Agradado A Deus Irmãos Quem Entra Pela porta Estreita Quem Anda No caminho Apertado Que é a Realidade Do reino Dos céus Que é a Vida da igreja Genuína Irmãos Procuram Agradar A Deus Você procura Agradar A Deus Ou procura Agradar A si Mesmo O Senhor Hoje está Chamando Convocando Um exército Que não se Preocupam Com o seu Bem-estar Que não se Preocupam Com o seu Benefício Que não se Preocupam Com o seu Interesse Não se Preocupam Agradar A si Mesmo Mas procuram Agradar Ao Senhor Quem topa Paulo fala Em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 9 Como Paulo Fala Pode segurar Um pouco Hebreus 11 Nós vamos Voltar aqui 2 Coríntios 5 9 Como Paulo Diz É por isso Que também Nos esforçamos Que é Presentes Que é Ausentes Sabe o que Que é 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 Presentes No corpo Que é Ausentes Do corpo Quer dizer Quer Vivendo Ou Morrendo Para Lhes sermos Agradáveis Irmão Nós queremos Ser agradáveis Ao Senhor Vivendo Se um dia Eu morrer Eu quero Quero agradar Ao Senhor Morrendo Se irmãos Entendem Esse é o nosso Espírito Quem topa Fazer parte Desse exército Paulo Paulo Não Buscou Dinheiro Fama Nessa Vida Nós Também Não Buscamos Nada Para Nós Nessa Vida Não Estamos Na igreja Buscando Posição Não Estamos Na igreja Buscando Dinheiro Não Estamos Na igreja Buscando Fama Algum Interesse Para Nós Nós Procuramos Agradar Somente Ao Senhor Nós Estamos Preocupados Em Realizar A obra Do Senhor Estamos Preocupados Em Fazer A vontade Do Senhor E não A nossa Vontade Se você É assim Pensa Como eu Venha Para cá Venha Para esse Exército Deus Quer Na vida Da igreja Pessoas Assim Vou Continuar Versículo 6 Já estou no Hebreus 11 Estou de volta Hebreus 11 6 De fato Sem fé É impossível Agradar Deus Se você Não crer Nos profetas Se você Não crer Falar Profética Você Nunca Vai Agradar Deus Porquanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele Existe Na aparência Do reino Dos céus Toda Cristandade Crê Que Deus Existe Mas você Não só Crê Que ele Existe Tem mais Uma exigência Para os Que vivem Na realidade Do reino Dos céus Que é o que? E que se torna Galadoador Dos que O Buscam Nós somos Aqueles Que o Buscam Nós somos Aqueles Irmãos Não vivem Para nós Mesmos Não estamos Preocupados Irmãos Apenas Com o Nosso Bem-estar Nós queremos Buscar o Senhor Fazer a Sua Vontade E agradar O Senhor Em João 6 Eu não vou ler Em João 6 A multidão Que Recebeu o pão Na multiplicação Dos pães Puxa Que bom Se a gente Tivesse Jesus Jesus Como Nosso Rei Seria Um povo Que não Precisaria Mais Trabalhar Porque Jesus Multiplica Pães Multiplica Peixes Então Eles correram Atrás De Jesus E não Procuraram Jesus Por todo Quanto Relado E acharam Ele Em Cafarnaum Aí Jesus Disse Para Eles Vocês Não Estão Vindo Aqui Atrás De Mim Com A intenção Correta Porque Vocês Buscam Pão Que Vocês Fartaram Que Vos Fartaram E Que Vos Fartou Então A multidão Corre Atrás De Jesus Para Sua Própria Necessidade Para Seu Próprio Benefício Seu Próprio Interesse Hoje Muitos Cristãos Na aparência Do reino Dos céus Buscam O Senhor Porque Pregaram O evangelho Da prosperidade Para Ele Dizendo Se Crer em Jesus Ele Vai Ficar Rico Se Crer em Jesus A sua Doença Será Curada E Tudo Será Resolvido Os Problemas Da Vida Deles E Alguns Até Põem Slogan Pare De Sofrer Mas Esse Não É O Nosso Caminho Ó Senhor Jesus Está Disposto A Andar Nesse Caminho O Senhor Está Convocando O Exército Ó Senhor Jesus Capítulo 12 De Hebreus Versículo 22 Mas Tende Chegado Ao Monte Sião E A Cidade Do Deus Vivo A Jerusalém Celestial E A Incontáveis Osce De Anjos E A Universal Assembleia E Igreja Dos Primogênitos Arrolado Nos Céus Irmãos Nós Somos A Igreja Dos Primogênitos São Os Que Não Venderam O Seu Direito De Primogênitura Por Uma Sopa De Lentilha Por Um Benefício Aqui Na Terra Jacó Pagou Um Preço Alto Pelo Direito De Primogênitura Ele Só Sofreu Depois Disso Abraão Viveu Para o Senhor Crendo Na Sua Promessa Mas Quando Ele Partiu Dessa Vida Ele Não Obteve A Terra Que Deus Prometeu Fazê-lo Herdar A Ele E A Sua Descendência Ele Só Tinha Uma Terra Que Ele Comprou Em Maquipela Para Enterrar Sua Esposa Não Tinha Nada Jacó Depois Que Ele Conseguiu Direito De Primogênitura A Benção De Isaac Ele Só Sofreu E Sofreu E Sofreu No Encontro Dele Com Irmão Dele Isaú Ele Não Era Mais Rico Que Isaú Materialmente Falando Aparentemente Ele Nada Ganhou Nessa De Benção Aqui Na Terra Mas Irmãos Eles Enxergaram O direito De Primogênitura Irmãos É algo Intangível Aqui Mas É Algo Celestial Ou Você Quer Buscar Benefício Hoje Ou Você Tem a Visão De Que A Primogênitura Vai Te Levar A Reinar Com Senhor Durante Mil Anos Hebreus 11 Hebreus 11 Oh Senhor Jesus Versículo Versículo 9 Pela fé Peregrinou Abraão Na terra Da promessa Como em terra Alheia Habitando em tendas Com Isaac E Jacó Herdeiros Com ele Na mesma Promessa Porque Aguardava A cidade Que tem Fundamentos Da qual Deus É O arquiteto E Edificador Ele Estava Aguardando Essa Cidade Pela Fé Né Ó Onde Está Versículo 13 Todos Estes Morreram Na fé Sem Ter Obtido As Promessas Vendo As Porém De longe Saudando As E Confessando Que Eram Estrangeiros E Peregrinos Sobre A Terra Porque Os Que Falam Desse Modo Manifestam Está Procurando Uma Pátria Versículo 16 Mas agora Aspiram A uma Pátria Superior Isto é Celestial Por isso Deus Não se Envergonha Deles De ser Chamado Seu Deus Porquanto Lhes Preparou Uma Cidade Você Você Está Convencido De Que Nós Deus Não Nos Deu Uma Incombença De Sermos Uma Igreja Grande Muito Grande Número Mas Isso Não Quer Dizer Que Nós Não Devemos Nos Esforçar Na Nossa Multiplicação Pelo Menos Na Nossa Meta De 20% Ao Ano Amém Se Deus Quiser Nos Abençoar Mais Do Que Isso Amém Mas Nunca Seremos Milhões E Milhões De Pessoas Porque Muitos São Chamados Poucos Escolhidos Deus Quer No Entanto Cada Um Que Vive A Vida Igreja Seja Comprometido Com A Visão Seja Engajado Com Ele Engajado Com A Vontade Do Senhor Lá No Rio de Janeiro Dei uma Palavra Sobre Aperfeiçoamento E Engajamento Deus Quer Engajar Você Deus Quer Comprometer Você Você Está Disposto Aí Deus Me Disse Aí Eu Disse Para o Senhor Mas Como É Que Nós Vamos Alcançar Esse Objetivo Tão Grandioso Sendo Poucos O Senhor Falou Assim Para mim Israel É Uma Nação Pequena Mas Tem Um Poderio Grande As Nações Que Estão A Volta Dele São Inimigas Dele Mas Ninguém Mexe Com Ele Porque Israel Tem um Exército Comprometido Um Exército Engajado E um Exército Atualizado Aperfeiçoado Sempre pronto Para lutar Você sabia Que no Exército Os homens Tem que fazer O serviço Militar Os Oito Anos De idade E servem Por Três Anos Três Anos E depois Do serviço Militar Eles Tem que Se Engajar Em Uma Unidade Reservista Para se Apresentar Uma vez Ao ano Para ficar Lá Por Trinta Dias Ou Sessenta Dias E se Precisar Mais Para eles Serem Atualizados E eles Estarem Também De Prontidão Isso Até Os Quarenta Anos De Idade Para Homem E Para as Mulheres Também Tem que Fazer Serviço Militar Aos Oito Anos De idade Farão Dois Anos Uma Mulher Faz Dois Anos Também Tem que Se Engajar Numa Das Unidades Reservistas Para apresentar Uma vez Ao ano Até Os 24 Anos De idade Porque A mulher Depois gera Filhos Tem que Cuidar Dos Filhos Isso Quer dizer O que? Israel Tem um Exército Engajado Exército Atualizado Sempre Pronto Então o senhor Disse para mim Nós somos Poucos Mas se esses Poucos São todos Engajados Nós Teremos um Poderio Grande Vocês Acreditam Em mim? E Deus Nos deu Ferramentas Poderosas O senhor Nos deu A comportagem Dinâmica Que está Fazendo Milagres Senhor Jesus Agora Peço Tempo Viu? Porque Eu queria Mostrar Um menino De Dez Anos De Idade Totalmente Engajado Com a Comportagem Dinâmica Dá para Mostrar Esse Vídeo Não Tá? E tem Dez Anos De Idade Você Sabe Que ele Ganhou Um colega Dele Também De dez Anos De Idade Na Escola Lendo Alimento Diário Na Escola E Esse Menino Ganhou A Família Dele Está Estão Há seis Meses Na Vida Da Igreja Vai Pode Passar Amém E Ulisse Essa Experiência De Orar Pelas Pessoas Ter Contato Com As Pessoas Tem Trago Benefício Para Você Meu Jovem Tem É Dá Uma Esperança Muito Grande Esse Menino Que Foi Ganha Seis Meses Muitas Pessoas De Hoje Tira Do Mundo De Hoje Já Está Fazendo Comportagem Amém E Os Benefícios Amém Bom dia Irmão Você Está Com Nosso Amado Como é Seu Nome Chega Chega Um Que Recebe A Oração Nesse Foi Abençoado Com A oração E Agora Eu Creio Que Ele Ele Vai Receber Livro Vai Fazer Pagamento Você Sentiu Abençoado Com Esses Jovens Meu Amém Que A Força Da Oração É Tudo Na Nessa Vida A Oração Ela Tem Poder É Então Independente Se é Um Jovem Mas Partindo Espontaneamente Dele Já É Um Bom Sinal Que As Coisas Estão Mudando Amém Eu Quero Mostrar Esse Menino É Menino Engajado Ele Pensa 24 Horas Embora Estude Ele Pensa 24 Horas No Senhor Na Co-portagem Mostra O desenho Que ele Fez Mostra Para mim O desenho Que ele Fez Vocês estão Conseguem Ver Não Ele Com Uma Senhora Com Suporte Para Andar Perguntando Posso Orar Por Você Nós Precisamos Treinar A Perfeiçoar As Nossas Crianças Já Estarem Engajados Nesse Projeto A Minha Neta Luisa Sai Com A Mãe Dela Saindo Nas Ruas Fazendo Comportagem Orando Com As Pessoas E Ela Volta Contente Fica Volta Toda Eufórica Por Ter Servido Ao Senhor Irmão Nós Desde Crianças Adolescentes Jovens Adultos Todos Nós Temos Que Estar Envolvidos Envolvidos Com A Comportagem Dinâmica Envolvidos Com Avança Jovem Envolvidos Com CEAP Envolvidos Com A Com A Com A Com Expolivro Envolvidos Com Grupo Familiar De Cuidado Mútuo Envolvidos Com Bucafé Envolvidos Irmãos Com Todos Os Itens Que o Senhor Nos Entregou Programa Livro Na Minha Mão Sócio Do Evangelho Envolvidos Com Tudo 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 Que o Senhor Nos Deu Está 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 Disposto O Irmão Ulisses Me Disse Que Ele Tinha Uma Colega De Trabalho Judia É Isso Não é Judia E Quando Alguém Falava Com Ela Ela Nunca Dizia Que A sua Profissão Era Aquela Que Ela Estava Atuando Ela Sempre Dizia Para As Pessoas Que Eu Sou Uma Soldada Eu Sou Uma Soldada Eu Sou Uma Soldada Quer dizer o O dia Que Estourar A Guerra O dia Que Israel Precisar Dela Ela Volta Ela Não É Nem Engenheira Nem Médica Nem Nada Ela É Soldada Eu Pergunto Para Você Você É O Que Vou Mostrar Aquela Aquilo Que Eu Comentei Na Abertura Aqueles Trezentos Homens E Leônidas Da Cidade De Esparta Que Foram Defender Um Desfiladeiro Para Impedir Que 250 Mil 300 Mil Peças Invadissem A Grécia Por meio Do mar Pelo mar E ali Era o único Lugar Aquele Estreito Era o único Lugar Que podia Barrar Mas não Podia Barrar Tanta Gente Mas Eles Tinha um Espírito Diferente Eram Trezentos Guerreiros Bravos O Senhor Está Recrutando Você Fazendo De Você Jovem Um Desses Soldados De Elite Vamos Dar uma Olhada Daxos Que Agradável Surpresa Essa manhã Está cheia de Surpresas Leonidas Não deve ser Mais do que Sem Essa é a Surpresa Silêncio Ouvimos que Esparta está na Rota da Guerra Estávamos Ansiosos Para unir Forças Se é Sangue O que Procura Pode Juntar-se A nós Trouxe apenas Esse punhado De soldados Para ir Contra Xerxes Eu estava errado Em esperar De Esparta O compromisso De igualar Com o nosso Número E não é isso? Você Qual sua profissão? Seranista Senhor E você Arkady Qual é sua profissão? Escultor Senhor Escultor E você Sou ferreiro Senhor Espartanos Qual é sua profissão? Entenderam ou não? Qual é sua profissão? Senhor Eu ouvi Hu, hu, hu Lá Vou chamar Jesus 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Jesus 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 Aqui está um batalhão Jesus 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 Vocês não querem se juntar? Vamos nos juntar Podem juntar Pode falar Jesus 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 Aleluia O Senhor está nos fazendo Esse exército de elite Nós vamos fazer a vontade do Senhor Com o poder de Deus Poder da cruz Ó Senhor Jesus Senhor Senhor tenha misericórdia de nós Senhor Usa no Senhor Aqui está um grupo de pessoas Consagradas a Ti Senhor Usa esse exército Senhor Nós não nos preocupamos com o nosso benefício Não estamos aqui para agradar a nós mesmos Estamos aqui para agradar o Senhor Ó Senhor Jesus Usa no Senhor Fazer a Tua vontade Alcançar Senhor Com o Teu evangelho Do reino A toda a terra habitada Usa as ferramentas Ó Usa cada um de nós Jesus Jesus É o Senhor Aleluia Amém 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 Obrigado.